Eita, que agora eu tô morrendo de fome. Eu também. E agora tem uma novidade no supermercado, que é a picanha com casca. Vixe, eu conhecia como Bife do Oião. É, mas só que agora quiseram gourmetizar o negócio e o nome é picanha com casca. Gostaste da ideia? Gostei. Agora o nosso prato vai ser arroz em cima, feijão embaixo e picanha com casca. Delícia. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram.